Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o GES e o SintiCT. GES é o Departamento Inter-Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SintiCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. A partir deste programa, nós repercutiremos as campanhas salariais de diversas categorias do Brasil e hoje a gente vai receber aqui uma das categorias que faz a sua database em junho, que são os eletricitários e quem vai conversar aqui com a gente sobre esse tema é o Carlos Alberto Alves, ele que é diretor do Sindicato dos Eletricitários de Campinas e compõe o projeto Sinergia. Carlinhos, como é mais conhecido, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui para este Giro Sindical. Eu que agradeço, Renata, para a gente e para nós, é um prazer imenso estar aqui e, em nome da direção do Sinergia, eu quero agradecer vocês por essa oportunidade. Sim, com essa nossa conversa aqui, Carlinhos, a gente está inaugurando esse quadro e a gente pretende dar mais visibilidade para as campanhas e fazer uma troca também com a sociedade para que ela, de maneira geral, possa entender as demandas e as indicações dos trabalhadores e também até entender como ela mesma se relaciona com essas demandas e energia elétrica é algo que todos usamos, nós não ficamos sem. Mas antes da gente começar a falar da campanha, a falar da mobilização, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o projeto Sinergia. O projeto Sinergia nasceu em 97 com o processo de privatização no estado de São Paulo. Como no estado de São Paulo, a privatização das empresas energéticas, por que energética? Porque eletricidade e gás natural, elas foram fatiadas para ser privatizadas, elas não foram privatizadas num único bloco de concessão, foram fatiadas a SESP, a Eletropaulo e nós achávamos que, naquele momento, era importante a gente criar uma unidade entre todas aquelas entidades que representavam esses trabalhadores, para que nós pudéssemos manter a luta enquanto classe trabalhadora e não entrar na divisão que foi feita para o processo de privatização, com um trabalhador lá, outro aqui, outro lá. Então, com isso, a gente foi juntando os sindicatos, que fazem e representam trabalhadores em São Paulo, eletricitários e gasistas, juntando essas entidades para fazer o projeto Sinergia. Existia uma possibilidade, o sonho de consumo desse projeto é que um dia a gente seja um sindicato só, somente um sindicato, representando todos os energéticos do estado de São Paulo, algumas cidades no sul de Minas e algumas cidades do Mato Grosso do Sul, que é onde tem base hoje legal dessas entidades. Então, a gente trabalha para isso. Hoje, a gente faz tudo juntos. Nós temos oito entidades, Sinergia Bauru, Sinergia Presidente Prudente, Sinergia Araquara, Sinergia São José do Rio Preto, Sinergia Mococa, Sinergia Sinergia Litoral, Sinergia Campinas e Sinergia Gazista. E tudo a gente faz junto, ou seja, a estratégia, a luta, o pensar, o planejar. Desenha para a gente qual que é e como é essa base de representação. Nós temos um desafio ainda a vencer, que nós não temos convenção coletiva, nós temos acordos coletivos. Então, nós temos aproximadamente 76 empresas nesta base territorial de todas as entidades sindicais. Então, nós temos hoje data base que vai de janeiro a novembro, sendo que o maior número dessas datas bases e das maiores empresas se concentram em junho. Hoje, temos aproximadamente mais de uns 25 mil trabalhadores ao todo, porque também nós representamos terceiros, que fazem parte de todos esses sindicatos, né? Dos oito sindicatos, e temos uma base territorial que atinge mais ou menos 550 municípios dos 685 que tem no Estado. Você falou que não há convenção coletiva, então a negociação ela é por empresa. Como que é a construção, então, da pauta de reivindicações? Quando a gente faz o planejamento da campanha esterarial, a gente faz o planejamento para o ano todo. Então, a gente se, normalmente no mês de dezembro, no limite, no começo de janeiro, a gente pensa na campanha esterarial do ano seguinte. Então, lá em dezembro de 23, de 22, ou janeiro de 23, esse ano foi janeiro de 23, a gente pensou as campanhas esterarias de 23 inteiro. E aí a gente separa por bloco, ou seja, a gente separa empresas, empresas terceiras, de empresas que têm a concessão do serviço de energia, geração, transmissão, distribuição de energia elétrica e gás natural. Ao separar isso, a gente cria uma pauta que ela tem um eixo que dialoga com todos os trabalhadores, porque a gente entende o seguinte, os problemas dos trabalhadores são iguais em todas as empresas, ou são muito parecidos, são muito similares. Uma parte dessa pauta, ela é conjunta, vamos chamar assim, para as empresas que estão na concessão. Essas empresas de transmissão, geração e distribuição de energia elétrica e gás natural. Então, nós pegamos transmissão e geração, que são atividades próximas, cria uma pauta comum para todas as empresas e depois, a cada empresa, você pega a especificidade, mas tudo na mesma pauta. Unifica-se os trabalhadores para você fortalecer a luta e você não deixa de falar daquela questão que angustia ele no dia a dia, que ele quer mudar, que é a melhoria do local de trabalho onde ele está. O Giro Sindical faz um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o diretor do Sinergia, Carlos Alberto Alves, e nós estamos fazendo uma conversa aqui sobre a campanha salarial dos eletricitários e gasistas. Mas a gente tem aí uma campanha de trabalhadores na área de junho e são os eletricitários. No mês de junho, nós estamos com data base do maior número de empresas. Já iniciamos algumas mesas de negociações que já estão em cursos, a grande maioria já está em cursos, desde o ano passado, mas esse ano a gente intensificou questões da transição energética, da responsabilidade da empresa, enquanto gestora da concessão de energia, seja geração, transmissão e distribuição. Estamos trazendo a questão de recomposição de salário e tudo mais, mas uma grande parte das nossas reivindicações é focada nas condições de trabalho e contra a precarização existente hoje nas empresas de energia elétrica, que ao final acarreta vários acidentes, com quadro próprio, com terceiros ou com consumidores. Qual é a marca dessa campanha salarial 2023 que o Sinergia, que negocia o ano inteiro, traz? A marca da nossa campanha é mais e melhores empregos já. E quando você trata de melhores empregos, você está falando de renda, você está conciliando o emprego decente, você está conciliando o emprego justo, você está conciliando o emprego sem precarização, porque as empresas de energia elétrica, tanto a eletricidade como o gás natural, elas são concessões, e por ser concessões, elas têm o ganho garantido, ou seja, o lucro delas são garantidos, porque qualquer estabilidade que der nas contas delas, elas fazem uma revisão tarifária extraordinária, ou seja, o consumidor paga toda a conta possível, toda a conta que gerar, todo o custo que houver na geração, transmissão e distribuição de energia, o consumidor é que paga. Há uma possibilidade de, em os trabalhadores, buscando a sua pauta, receberem como contrapartida um discurso das empresas de que, se isso é atendido, a população é quem paga a conta? Essa relação não é direta. Por que não é direta? Porque se a gente pegar os balanços de todas as empresas, eles são assustadores. Se não me engano, hoje, a rentabilidade do setor, ela está entre o sexto ou a sétima rentabilidade econômica, ou seja, ao tanto que a questão da energia deixou de ser um bem público, apesar da concessão ser pública, virou rentista. Ou seja, você pega um fundo de pensão lá do Canadá, da China, lá da Arábia Saudita, eles compram uma empresa de energia aqui no país da mesma forma que eles compram um time de futebol na Inglaterra, ou seja, para ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro. E nessa lógica de ganhar muito dinheiro, eles tiram o máximo dos lugares onde podem tirar. E uma das questões que eles tiram, eles esfolam, no linguajar nosso aqui da base, eles esfolam, é o conjunto de trabalhadores. Por exemplo, a maioria das empresas podem pagar PLRs muito maiores do que pagam hoje. Desde que o acionista, lá no Canadá, lá na Inglaterra, lá na China, abrisse mão de 0,000 do lucro dele. Os acionistas mantêm o seu lucro e não querem, de forma alguma, não é repartir, é tirar 0,1% do seu lucro para conceder aos trabalhadores que fazem esse lucro acontecer para chegar neles. Além de você contar para a gente quais são as principais dificuldades que vocês já têm encontrado, se é mesmo pão durice das empresas, se é uma tentativa de continuar mantendo suas margens muito altas, gostaria também que você comentasse um pouquinho sobre se você sente muito e como sente, ou sente de alguma forma, o impacto da reforma trabalhista de 2017. Das dificuldades, eu vou citar aqui duas ou três. A primeira dificuldade que nós temos, aí a classe trabalhadora como um todo, é a legislação, que agora as centrais sindicais estão se reunindo para tentar fazer algumas alterações. A primeira coisa é a questão do acordo, que é o acordo vence, ele não tem a outra atividade. Venceu, venceu. As empresas utilizam-se disso. Olha, venceu, você não tem acordo. Assina aquele acordo que você não está sem acordo. A outra questão é que você... A gente tem que privilegiar sempre a mesa de negociação. É ali que as coisas se resolvem. Mas quando você está sendo muito esfolado, você tem que fazer movimentos. Aí você faz greve. Ao você fazer greve, as empresas não voltam à mesa de negociação. Elas se levam para a justiça. Ao levar para a justiça, a justiça está dizendo o seguinte, teve como um acordo para ir para a dissídio? Não. As empresas nunca concedem como um acordo. Apesar que elas encaminham isso para a justiça, elas sempre dizem que não tem como um acordo. Os trabalhadores estão, não vou dizer impedido, mas uma dificuldade grande de utilizar uma das poucas armas que ele tem, que é a mobilização para pressionar o mau patrão, ou aquele patrão que não quer mexer de forma alguma no seu lucro, atender suas reivindicações, porque ele sabe que a legislação, na correlação de força, a legislação favorece a ele. A outra dificuldade é que, como as empresas do setor de energia elétrica e gás canalizado, elas ficaram rentistas, elas não estão aqui para operar uma concessão efetivamente, elas estão aqui para ganhar dinheiro. o fundo de ações lá do Canadá, eles não querem saber se a empresa aqui tem 10, 15 ou 20 trabalhadores, eles querem saber o seguinte, quanto isso aqui vai me dar de dinheiro. E ao ser desta forma, com esse pensamento ultra capitalista, de dinheiro, 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 as mesmas negociações têm dificuldade em você, por exemplo, ter aumento real do salário. Em 20, com aquela pandemia, em 21, os balanços das empresas estouraram. Como se diz aqui no interior, puxaram o dinheiro com rodo. O dinheiro entra no caixa da empresa, vai para fora do país, eles garantem aqui, por força da concessão, um valor X para manter a concessão minimamente funcionando, com o mínimo de trabalhadores. Então, você repor o salário e os benefícios em patamares para ter aumento real é uma outra dificuldade. E olha que no setor energético tem garantido para eles no mínimo IPCA. Tem as revisões tarifárias de 5 em 5 anos, mas eles têm reajuste garantido pela inflação. E o terceiro ponto é, pessoal que não é operacional, propriamente dito, nessas empresas, o pessoal está em home office. Então, por exemplo, tem empresa que as pessoas não vão no local de trabalho dele mais. Ele fica na casa dele. E como que o sindicato tem contato com esse trabalhador? E mesmo ele sendo operacional em algumas empresas, ele vai de carro para a casa dele e da casa dele ele vai para o trabalho, passa lá, pega o amigo dele e vai para o trabalho. ele vai no local de trabalho dele quando ele precisa pegar uma peça, uma ferramenta, enfim. Então, você não tem mais contato com esse trabalhador. E não tendo mais contato com esse trabalhador, você perde o poder de organização, que é fundamental numa campanha salarial. Você tem os trabalhadores organizados, para que você tenha dentro de organizado, você consegue mobilizá-los e, ao mobilizá-los, você consegue chegar mais perto do objetivo das suas reivindicações. O Giro Sindical volta já, continuando a nossa conversa sobre a campanha salarial dos eletricitários do Estado de São Paulo. O Giro Sindical está de volta e esse programa conta com a presença do Carlos Alberto Alves, o Cailinhos, uma conversa aqui bem boa sobre a campanha salarial que está em curso. É uma negociação muito longa que o Sinergia faz no Estado de São Paulo prioritariamente e que tem uma grande concentração no mês de junho. Para este ano, qual tem sido a estratégia de mobilização dos trabalhadores que o Sinergia tem adotado? Como é que a gente está conseguindo dar aí um nó nessas dificuldades que essas formas muito descentralizadas e individualizadas de trabalho têm colocado? Desde o início da pandemia, no nosso caso do Sinergia Cult, desde 19, portanto, antes da pandemia, a gente vem trabalhando com uma questão, apostando muito na comunicação, na comunicação externa do sindicato, na comunicação com os trabalhadores, a forma de se comunicar, para, através da comunicação, você chegar naqueles que estão descentralizados. para eles não perderem essa sensação de classe trabalhadora. Por aqueles pessoal que estão no local de trabalho, a gente continua acessando eles no local de trabalho, com a Assembleia no local de trabalho, ou seja, como a gente fazia antes. E aí a gente também está convencendo esse pessoal que está no local de trabalho, que continua no local de trabalho por força da sua função, para que eles também mantenham contato com aqueles companheiros de trabalho deles que não estão no local de trabalho, para que esses companheiros se engajem nessas redes sociais do sindicato, para que a gente se fortaleça. E, quiçá, um dia, a gente consiga mobilizar os trabalhadores todos, aqueles que não estão no local de trabalho, fazer a tal da mobilização híbrida. E tem, por exemplo, empresas hoje que operam têm seu centro de operações, elas têm concessão tipo em São Paulo, tipo, por exemplo, o centro de operação dela está lá em Florianópolis, sabe? Porque a internet está permitindo isso. Então, é desafiador. É desafiador e o movimento sindical vai ter que passar por isso, vai ter que repensar, vamos ter que ter paciência, mas vamos ter que ser audaciosos e bastante criativos para que a gente possa vencer essa etapa que nós estamos vivendo pós-pandemia. E a gente está falando de um setor que passou por transformações e vem passando ainda, que tem as suas sementinhas lá nos anos 90 no Brasil, principalmente por meio mesmo da privatização. E a prova que esse processo não acabou foi ao cumprimento da promessa de campanha de Jair Bolsonaro de privatizar a Eletrobras, que passou por uma privatização um pouco diferente, em que aumentou o capital social da empresa, então mais pessoas, mais empresas, mais CNPJs puderam comprar as ações que dão direito ao voto, puderam se tornar donos, de forma que diminuiu a parcela que pertence ao Estado brasileiro. E isso foi feito de uma maneira tão torta que nem sequer a participação que o Estado brasileiro tem hoje, ficou, permaneceu em suas mãos nessa companhia, é equivalente à representação no Conselho de Administração. E a gente tem assistido à judicialização dessa privatização, inclusive nas palavras com várias declarações do próprio presidente Lula, sobretudo na anomalia entre a diferença de poder de voto e de poder de participação, de ser proprietário e de participação. A privatização da Eletrobras foi um absurdo. E um absurdo para o país, para a sociedade, para o país, porque é um poder de soberania. É uma empresa, é a única empresa de energia elétrica que tinha condição efetiva de fazer o fomento de desenvolvimento do Brasil. Exemplo, luz para tudo, luz para todos. se não tivesse uma empresa estatal do tamanho da Eletrobras com esse projeto de luz para todos, nós não teríamos, nós teríamos ainda hoje, no século XXI, várias famílias e rincões por aí no país sem energia. Hoje, hoje você vai em todos os lugares do país e você tem energia. É estratégico, é uma política estratégica de energia. se você privatiza uma empresa de geração de energia tipo Furnos, você não está privatizando só os quilowatts que estão saindo da máquina, você está privatizando a água indiretamente. Ao você privatizar a água, você está privatizando um dos maiores bens da humanidade. Ao você privatizar, você coloca esse setor estratégico na mão de empresas privadas que muitas das vezes não estão aqui no país e algumas não conhecem o país. E aí acontece o que aconteceu no Amapá. O Amapá teve um blackout 22 dias no escuro, uma empresa que não tinha trabalhador lá e o escritório da empresa não fica no Amapá. Ficava aqui em São Paulo ou no Rio e com dois ou três trabalhadores porque o dono dela está lá fora. Então, você vai delegando ao capital, aos rentistas, porque não é o capital normal que quer produzir. Esse capital a gente quer, que quer produzir, que quer andar junto, que quer ser parceiro. Um outro exemplo absurdo, o cara é cliente da CPFL. Aí ele não deu conta de pagar energia. A CPFL criou dentro da área dela lá, do escritório dela, um banquinho. A Renata chega lá, olha, eu não consegui pagar minha conta. Ah, faz um empréstimo. Bom, se o cara não deu conta de pagar a conta dele, ele não vai dar conta de pagar o empréstimo que esse juro absurdo que está aí hoje para poder pagar aquela conta. E ao fazer o empréstimo para pagar a conta, a primeira parcela do empréstimo que ele deixar de pagar remete no corte de energia dele. Então, a privatização ela trouxe um prejuízo enorme para a sociedade. O primeiro é o fomento de desenvolvimento. O segundo é a questão estratégica. Tem vários países de primeiro mundo como chamados que estão revertendo a questão da privatização de energia elétrica por conta de ter em suas mãos a questão estratégica da energia elétrica, que é um bem da sociedade, é um bem daquele país. Quando você vai, o Estados Unidos é modelo para muita coisa, segundo alguns. A geração, a grande geração de energia elétrica dos Estados Unidos é estatal. No Brasil, nós fomos na contramão de tudo, inclusive dessa, de você entregar para terceiros que estão fora do país, não tem nenhum compromisso social, político e ambiental para o país uma concessão de um serviço público essencial à sociedade e estratégico. Aqui, por exemplo, São Paulo foi um dos primeiros estados que enfrentou o processo de privatização e passou pelo processo de privatização. As empresas só ganharam dinheiro. A CPFL foi vendida por 3 bilhões e ela vale 50 bilhões. Por que isso? Porque as empresas compraram, usaram-se da concessão, fez a gestão da empresa, ganharam muito dinheiro, adquirir outras empresas do setor ou não. Ao final dessas concessões, elas não estão fazendo lobby para renovar, elas estão fazendo lobby para prorrogar, ou seja, é tão bom que nós queremos prorrogar. Não vamos mexer em nada, não tem contrapartida nenhuma com a sociedade nem com os trabalhadores. Então, a privatização trouxe um malefício não só corporativo, ela trouxe um malefício principalmente para o país, o país enquanto detentor de soberania e para a sociedade e principalmente para a sociedade que mais precisa. Hoje, vamos imaginar que uma empresa de distribuição de energia elétrica, ela tem na sua base de concessão mil famílias que têm direito ao auxílio baixa renda, mas como ela não incentiva, como ela tem que incentivar a questão da procura, não facilita, não tem escritório, é 0800 que você não consegue falar, dessas mil famílias só tem 500 na baixa renda, portanto, ela cobra de 500 a mesma energia que está cobrando da pessoa que mora no Afalvire, no Murumbi, coisa do tipo, para dar o exemplo aqui de São Paulo. Eu queria que você deixasse aqui um recadinho para os trabalhadores que ainda estão em campanha salarial e para aqueles que ainda vão entrar e também deixasse uma mensagem aqui para a sociedade para que ela, como ela se relaciona e se o trabalhador ganhar, a sociedade vai ganhar também? O trabalhador não pode esquecer nunca que ele é trabalhador estando onde ele esteja, não importa o lugar que ele esteja, ele é trabalhador. Não tem um trabalhador melhor do que outro, não tem trabalhador de segunda categoria, quem nos impõe essa condição são as empresas, então é importante os trabalhadores se engajar nas campanhas salariais, nas atividades das entidades sindicais, atender esse chamado, até para criticar, até para botar as entidades no rumo correto se porventura tiver num rumo diferente daqueles que eles gostariam que estivessem no sentido da condução da campanha salarial. O trabalhador tem que ter o espírito de classe trabalhadora. A sociedade ganha e muito porque à medida que você tem trabalhadores, bem remunerados, bem treinados e consciente do seu papel, você vai ter um serviço prestado com mais eficiência, com mais rapidez, porque vai ter mais produtividade, porque os sindicatos, por exemplo, ao reivindicar que as empresas não podem terceirizar, não podem, tem que aumentar o número de quadro próprio, é para que o trabalhador da ponta, o consumidor, seja melhor atendido. E enquanto consumidora, eu também quero aproveitar para deixar aqui a minha reivindicação, que nós não aguentamos, mas também na ausência da interrupção do serviço, ligar para as empresas, não conseguir falar com ninguém, termos atendidos somente por máquinas e ter cada vez mais um tempo maior de espera para o restabelecimento do serviço, isso quando a gente consegue uma previsão de restabelecimento do serviço. Mas para que a gente não passe por isso, precisa ter inclusive mais trabalhadores e bem remunerados. Obrigada, Carlinhos, mais uma vez por atender o chamado deste Giro Sindical. Obrigado, Renata, também quero aqui agradecer a todos, a todas e todos que nos acompanharam, um grande abraço para você, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Seguimos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL